Olá, ouvinte! Eu sou a Nathalie Kruschevski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Na primeira temporada do Observatório, o Drops focou nas teorias da comunicação e em como podemos percebê-las no nosso dia a dia. Já nessa segunda temporada, vamos falar sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. E nesse episódio, vamos falar sobre a escrita. Assim como a maioria das tecnologias da comunicação, a escrita passou por um longo processo até chegar no formato que conhecemos hoje. Como vocês viram no segundo episódio dessa temporada, os nossos ancestrais já utilizavam representações gráficas desde o tempo das cavernas. Mas foi só há cerca de 5 mil anos que os seres humanos passaram a utilizar uma forma de representação escrita da linguagem. Bom, pelo menos é isso que conseguimos identificar até hoje. Mas se você for parar para pensar, é bem possível que essa data esteja próxima da realidade, porque um dos grandes diferenciais da linguagem escrita é justamente o rastro que ela nos permite deixar. Os indícios mais antigos de utilização da escrita foram encontrados na Mesopotâmia, uma região do Oriente Médio que fica localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Inclusive, o nome Mesopotâmia vem do grego antigo e significa literalmente terra entre rios. A maior parte do que era chamado de Mesopotâmia fica no que conhecemos hoje como os países Iraque e Kuwait. Mas a região também compreendia parte do atual território da Síria, da Turquia e do Irã. Nessa região viviam os povos sumerianos e acadianos. E até onde se sabe, eles foram os protagonistas da invenção da escrita. A agricultura e a criação das cidades foram provavelmente os grandes motivadores para a criação da escrita. A domesticação das plantas e também dos animais mudou radicalmente a forma como os humanos viviam. Os grupos humanos passaram a se fixar em um único lugar, já que agora eles podiam plantar sua própria comida e não precisavam ficar andando por aí procurando o que comer. Isso permitiu que grupos cada vez maiores se formassem. E foi assim que as primeiras cidades foram surgindo. A região da Mesopotâmia era perfeita para a fixação desses grupos, já que ficava entre dois rios e a água era essencial para as plantações. Tá bom, mas o que isso tem a ver com a escrita? Tudo. Porque os vestígios das primeiras formas de escrita estão ligados com a produção agrícola e a pecuária. Os indícios mais antigos já descobertos, de 8 mil anos antes da Era Comum, revelam um tipo de escrita rudimentar, que era utilizada justamente para um controle de estoque inicial. Já entre 3.200 e 3 mil anos antes da Era Comum, surgiram formas mais elaboradas de escrita, que utilizavam placas de argila. Quando elas estão úmidas, podem facilmente receber inscrições, e podiam então ser tostadas em fornos para tornar o registro permanente, ou até reaproveitadas, caso não fosse preciso manter o registro por muito tempo. Algumas dessas placas foram descobertas na antiga cidade suméria de Uruk, localizada no atual Iraque. Chamadas de placas ou tabletes de Uruk, elas são consideradas uma das primeiras formas de escrita na história da humanidade. Além de listas de grãos e contas agrícolas, também foram encontradas nelas inscrições que descrevem rituais religiosos, oferendas e outras práticas culturais da época. A escrita utilizada nessas inscrições era cuneiforme. O termo vem do latim cuneus, que significa cunha, referindo-se ao estilete em forma de cunha, que eram utilizados para fazer as marcas nos tabletes de argila. Esse tipo de escrita foi utilizada por diferentes povos que viviam na Mesopotâmia, e permitiu que informações importantes fossem registradas e preservadas, facilitando o comércio, a administração e a comunicação da época. E isso pode ter sido fundamental para o desenvolvimento dessas civilizações. Mas enquanto o pessoal da Mesopotâmia estava desenvolvendo e utilizando a escrita cuneiforme, outros povos estavam desenvolvendo suas próprias formas de escrita. No Egito Antigo, por exemplo, a escrita hieroglífica surgiu por volta do mesmo período. Essa escrita egípcia usava caracteres que foram chamados de hieroglifos, que representavam palavras e ideias. Você inclusive já deve ter visto por aí alguma representação desse tipo de escrita, talvez em algum filme ou animação que se passa no Egito. Eles são bem característicos e estão muito ligados ao estereótipo da cultura dessa região. A escrita hieroglífica, assim como a cuneiforme, era utilizada para registros administrativos e comerciais. Mas também era muito utilizada em inscrições em monumentos e túmulos. Como as pirâmides de Gizé, que são aqueles monumentos enormes e superfamosos que ficam nos arredores da cidade do Cairo, a capital do Egito. E é graças a essas inscrições nesses monumentos que conseguiram atravessar os milhares de anos que nos separam dessas civilizações, que nós podemos conseguir várias pistas de como era o cotidiano desses povos. A escrita cuneiforme e a hieroglífica foram uma das primeiras. Mas ao longo dos séculos, várias outras formas de escrita foram sendo desenvolvidas em todo o mundo. A escrita chinesa, por exemplo, também surgiu há mais de 3 mil anos, e é considerado um caso particular, já que a forma atual utilizada pelos chineses guarda muitas semelhanças com a versão utilizada há séculos. Já na Índia, o sânscrito, uma das línguas mais antigas do mundo, foi escrito em um sistema chamado Devanagari, que é uma escrita abugida. Ou seja, um conjunto de sinais que são utilizados para representar os fonemas da língua. Atualmente, o Devanagari é inclusive utilizado como a escrita principal do hindu, a língua mais falada na Índia. Foram surgindo também os alfabetos, como o grego, o latino e o árabe, que são sistemas de escrita que usam letras para representar sons, tornando a escrita mais fácil de aprender e mais acessível. Porque como você pode ter imaginado, é mais complicado lembrar qual é o símbolo para cada coisa do que o som que forma cada palavra. Mas não vou nem falar muito sobre os alfabetos aqui, porque logo logo vai ter um episódio do Drops só para falar deles. O desenvolvimento da escrita foi revolucionário. A possibilidade de conseguir criar registros duradouros dos mais diversos tipos de informação impactou a política, a engenharia, a cultura, a religião, a ciência, a vida como um todo de muitas civilizações ao redor do mundo. Com a fala, nós já havíamos conseguido dar um passo na direção de ter acesso a conhecimento e histórias do passado. Mas na oralidade, muitas informações se perdem ou se modificam. E com a escrita, isso mudou. Graças a ela, conseguimos estudar o cotidiano de povos que nem existem mais. E podemos ter acesso aos conhecimentos descobertos e debatidos em épocas muito anteriores à nossa. Mas apesar de possibilitar isso tudo, a escrita também é uma forma de poder. Ler e escrever é um processo mais complexo que a fala, e pode demorar anos para ensinar como dominar a leitura e a escrita de uma língua. Por isso, historicamente, a habilidade de ler e escrever era restrita a poucas pessoas, o que significa dizer que geralmente era um privilégio das classes mais altas. Por muitos séculos, essa lógica prevaleceu, principalmente devido às dificuldades ligadas à criação de cópias dos materiais escritos. Até que surgiu a prensa gráfica. E isso tudo começou a mudar. Inclusive, a quantidade de pessoas que passaram a ter a habilidade de ler e escrever. Mas isso já é assunto para um outro Drops. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruschevski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.